Que senhor bonito esse daí, eu explico, você pode contar a história desse daí, como é que você convocou ele pra sua equipe? Depende, como é que ele parece aqui, aqui eu tô com uma lente diferente, todo mundo parece o mesmo, pra não ter discriminação entre os atletas, entendeu? Ah, entendi. Ele é azulado, com um chapéu de gentleman, e ele tem pelo no pubis. Esse foi o cara que eu achei na Inglaterra, ele tava tomando chá, e ele começou a montar em cima do chá. Ah, o potencial dele foi notado ali, realmente. Foi notado ali, você vê que agora ele tá se exercitando. Ele tá se exercitando, tá preparando, tá preparando a ponte pros nossos participantes. Pois é, porque você vê que ele é realmente o início de tudo, né, muito cuidado com uma posição inicial. Eita, eu acabei de pé. Celbit, oi Celbit, oi Celbit, oi Celbit, oi Celbit, tô te dando oi, oi Celbit, cê tá bom, Celbit. Oi, 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 oi. Vamos lá, vamos lá. Olá, oh, oh. Uuuuh. Não, não. Eita, garro na bunda do boi. Calma. Essa pose, eu chamo de... O Cristo. Não, essa pose eu chamo de... O Coelho. Vai, garra. Ah, grande. Esse é o coelho. Esse é o coelho. Vamos, esse é o coelho. Ah, ah. Você vê que eu tô indignado com esse coelho. Inaceitável. Como eles ainda permitem esse coelho nessa partida. Não permitem o coelho, não é como ele foi com raiva mesmo. Chegou rápido ali e chutou a cabeça do adversário. Esse indivíduo realmente tá bravo. E tá batendo. Inaceitável. Inaceitável. Ele tá batendo. Inaceitável. Ele tá batendo muito forte no indivíduo. E agora ele vai... Juiz. Juiz. Tira esse infeliz daqui, Juiz. Tira isso, inaceitável. Inaceitável. Agora o Ferdinand. Ele tem um gato na cabeça. Me explica a história do gato na cabeça do Ferdinand. O gato é o gato da sorte dele. Ele descobriu que quando ele ganhou o primeiro campeonato com as camadas ilegais, na época que era todo mundo nu, ele jogava com o gato na cabeça. Boa época essa, né? Boa época, né, Selby? Você lembra? A cara de indignado dele. Inaceitável com os braços por cima. Inaceitável. Você devia ter botado o peru na cabeça dele. Opa. Eita. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Outra pose que talvez o indivíduo mostre inaceitável, mas eu vou zoar na cara dele, ó. Aqui, ó. Essa é a minha pose nova, ó. Não! Opa! 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 Perdeu o controle! Perdeu o controle! É o helicóptero. É difícil pilotar um helicóptero. É muito difícil. Vocês nunca pilotaram. Vocês não sabem como é que é. Ah, se eu sei. Oh, pilotei vários quando na minha infância. Opa! Meu Deus, a câmera! Opa! Meu Deus! Eita! Vai tocar no chão! Vai ser classificado! Você vê que eu tava até aflito pra saber se ele ia ser classificado ou não. Aqui, ó. Essa cabra aí mostra realmente como ela tá emocionada com o jogo, né? É. A cabra que, como dizia o Sprinkles, que é a escolhida de dedo, né, Sprinkles? Explica um pouco mais sobre isso. Ah, são, 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 são... Elas são de pedigree, só, são linha... É uma linha especial de cabras. Ah, é? São os filhos das filhas? Oh, não, meu Deus! Nossa Senhora! Olha, ó. Censura isso daí. Eu não quero... Olha o cara do cara, ele ficou tipo indignado, ele falou, meu Deus, como pode fazer esse absurdo? Conecta o seu no meu, conecta o seu no meu ali. Isso, assim tá bom, seu. Ai, que gostoso. Pikachu, o Pikachu é um competidor que já esteve em todos os mundiais, mas nunca ganhou nada. Sempre com três mamilos, é a grande marca dele, inclusive a marca do time dele. Na verdade, essa competição é um hobby pra ele, porque ele na verdade... Lembra ele fazendo lá as posições sensuais antes de começar. O que diziam muito sobre ele é que você não pode provocá-lo, senão ele solta um lightning bolt na sua cara. Pois é, né, com o seu mamilo, com o seu segundo mamilo da esquerda. O terceiro mamilo no caso, né? O mamilho errado da mamila. Você tem um problema de ficar pegando meu cabelo, né, caralho. Olha que pose. Olha o peru ali, balançando. Você acha que não dói, velho? Tomando o cu. Olha só, agora eu quero falar pra vocês aqui um coisa importante. Eu estou indignado com esse jogo e eu só quero paz e amor, tá bom? Vamos lá. Pode ver que eu quero paz e amor porque eu tenho um coração ali. Oh, oh, oh. Olha lá. Olha lá. É o ninja mais velho, ele... Ele participou das protestas na guerra do Gashenai e virou um hippie depois disso. Exato. Pois é. Só pra simbolizar. E quem ainda lembra nas imagens dos livros de história, você lembra sempre, olha aí. Você vê ele subindo em tanque, sempre com o seu, com o seu símbolo... Gente, eu tenho um problema. Ele tá preso. Ah, não, ele não tá preso. Sempre com o símbolo do mortal. Que na vida dele significa muito, né? Pois ele, ele desviava das balas dos canhões sempre com o mortal. Na guerra do Gashenai que ele protestava. Ele que pra 60 anos é um ser humano muito ágil ainda. Exatamente, né? Muito flexível. Tá muito em forma, tá muito em forma. É óbvio. Fala! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto